Hoje estamos aqui fazendo um teste, na verdade é a primeira transmissão pública do Music and the Vision, muitas dificuldades técnicas, eu acho que a internet existe para ajudar a gente, mas por vezes é um empecilho desagradável, então eu tive que baixar um monte de coisa para tentar fazer um teste, eu tenho que atualizar meu computador e isso é um saco também, mas o importante é que eu acho que em 5 horas a gente vai conseguir fazer uma transmissão aí sim do programa, eu vou comentar alguns discos dos anos 80 e outros dos anos 90, eu acho que eu vou começar pelos 80, eu separei uns LPs da minha discoteca para mostrar para vocês e comentar esses discos, é o que a gente consegue fazer agora, mas vai ser divertido eu tenho certeza, a partir de então, se tudo der certo, a gente vai tornar isso um hábito e a gente vai conversar bastante aqui pelo Music and the Vision, então eu tenho feito muitas lives no Instagram, o que é legal, tudo bem, beleza, mas lá tem umas limitações, entendeu, até de imagem, de som, então eu vou tentar fazer umas lives aqui para vocês, para a gente, né, se conversar mais e tal, a gente está com as 52 assinantes para completar 71 mil assinantes, então eu queria que vocês me ajudassem a atingir 170 mil assinantes, até o final dessa quarentena, conto com vocês e até as 5 da tarde, se não acontecer mais nenhuma porcaria no caminho. Obrigado a todos e até já.